Então filho, estamos com as máquinas aqui e agora a gente vai pegar um depoimento do filho, que ele é a primeira vez que eu estou vendo ele. Primeira vez que eu venho aqui. Primeira vez que você vem aqui e ele tinha até a mozé das Libras, né? Então a gente vai para a mesa da punição, você vai sentar lá e nós vamos conversar. É no banco, vamos no banco. Seu nome? David, David 250F, tem um canal aí também, estou sendo introduzido aí na... Certo? É, estava usando a calibragem 30... Não, calma, 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 você está muito rápido. É, eu estou na adrenal ainda. Primeira coisa é a seguinte, que calibragem você usava, filho? Estava utilizando um pouco acima do recomendado pelo fabricante. Ainda acima do fabricante que você está usando? O que recomendava o fabricante? O fabricante fala para usar 29... Espera só um minuto. Estão detetizando aqui, estão detetizando. Vamos lá. Então vamos lá, o fabricante fala 29 no dianteiro, 33 no traseiro. Fabricante, manual? Manual. Até que não está ruim o dianteiro, hein? Sim, beleza. E aí você? Estava utilizando essa calibragem com pneu frio, todas duas vezes por semana de manhã e ela calibrava. Reparava que a moto no trânsito, ela fica mais... mudança de trajetória mais fácil, inclusive é o trajeto que eu uso ela na maioria do tempo. Tanto que é a primeira vez que eu estou vindo para cá. E aí, né, fui orientado, assim que eu cheguei a utilizar a... Orientado por quem? Pelo câmera. Pelo cameraman. Pelo cameraman. VM96. VM96. Falou, chegou no posto ali e falou assim, então, vou calibrar agora. Falei, ué, mas... Espera aí que o MC Fox ali está foda. Não sei se ele vai ligar o funk, se ele vai fazer manobras, se ele vai ficar com o bom né pra trás. Vamos lá. Então, beleza. Aí falei, ué, mas a calibragem de pneu quente é assim? Não, é assim, é assim. Eu falei, eu não vou mudar nem fudendo. Vou fazer duas voltas aí, porque é isso. Calma aí que o cratorzão vai passar. É porque ligou a câmera, entendeu? Olha, anjo. É porque ligou a câmera, tem que ter. Beleza. Primeira vez que eu estou conhecendo o circuito, fiz umas... Circuito. 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 Romero's off the... Circuito. Cup. Romero's Cup. Fiz três, quatro voltas, acho que mais que isso, umas seis voltas a gente fez aí. E realmente, ele andou inclusive na minha moto, saiu duas vezes de traseira, corrigiu aí no ponto de esterço e... Mas comigo não aconteceu. Professor, né? Tá gravado. Caralho. Tem, 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 tem registro, tem registro, tem registro. Fechou, então... Bom, vamos resumir aqui, então é o seguinte. Você percebeu que a Libra que recomenda o fabricante? Não dá! Não dá pra usar numa pilotagem aggressive, numa pilotagem de serrinha. Então, se você me escuta, você passa de ano e vai ter sucesso na sua vida. Porque eu quero que você dê sucesso. Se tiver menos tomos, menos acidentes, eu fiz um bom trabalho. Se a galera continua com teimosia, achando que o que eu tô falando não vale a pena, a burrice é só sua. Não seja burro na sua vida. Não vale a pena. Então, voltando aqui agora, o depoimento aqui. Você gostou? Esse depoimento é um depoimento real, pra você ver que não sou eu que tô falando que é bom. Ele provou. Realmente. Entendeu? Que calibragem você usou, depois que eu te aconselhei? Da segunda vez, tá com pneu quente, 28 atrás, 30 na dianteira. E ficou bom? Ficou bom. Ficou legal. Tá, Diablo Rocio 2, né? Diablo Rocio 2. Diablo Rocio 2. A moto tá com... o pneu tá com 2 mil quilômetros. Ou seja, ele ainda tá bem convexo. 30 dianteiro e 28 traseiro. 30 dianteiro e 28 traseiro. Eu não quis baixar pra 27, falei, ah, o choque vai ser grande. Mas você se sentiu bem assim? Não, porra. Muda totalmente a moto. Tá. Você joga e a nível de pegar pedaleira, eu tô sem equipamento, então não dá pra abusar. Mas é essa... Não, mas não é nem questão do abusar, sabe? Não é pelo equipamento ou não. Porque, meu, tem gente que vai ter, tem gente que não tem. Mas é segurança na moto. Você sentiu a moto... É confiança. Tá. Então, filho, é o seguinte. Diquinha. Rocio 2, por exemplo. Eu até fiz um vídeo, vou deixar aqui embaixo. Como você pilotar com o Rocio 2. Vou deixar o link aqui na descrição. Legal, legal. Vamos um pouco mais alto na cidade, porque realmente tem buraco. Não, e sim. Então, assim, usar mais alto. Você usar até a recomendação do fabricante é bom, porque tem buraco, amassar roda. Às vezes tem garupa, você esquece de... Você vai... Você vai... Você precisa mudar de faixa. Um pneu mais cheio deixa mais rápido isso. Agora, veio pra estrada, vai fazer uma serrinha, vai brincar, murcha. Então, pequenininho. A dica, vou dar aqui de novo, que às vezes você não assiste os vídeos antigos. Mas vamos supor, essa linha de moto pequena que a gente tá trabalhando aqui, que trabalha com o Rocio 2, Rocio 3. O Power RS já é um pneu um pouco mais acima. Mas eu vou considerar o Power RS também. Mas o Rocio, Sport Demon, enfim, são pneus que eu já usei. Pilot Street eu não usei, Pilot Road eu não usei. Mas eu vou encaixar nesse mesmo grupo aqui. Você trabalha a dianteira. A traseira de 32 a 28, quente. 32, 28, quente. E a traseira de 26 a 28, quente. Trabalha assim e vai sentido. Putz, ainda ficou meio mole a traseira. Posso colocar 29? Pode. Não tem uma regra, eu tô te dando uma base. Assim como você achar que tá muito cheio, se você quiser colocar 25, pode também. 24 já não. É muito murcho com um pneu tão duro, então não precisa. Então assim, o 26 é um número bacana. Aí você tem 27, 28, 29. Putz, eu vou colocar um garupa, vou pegar muita linha reta, caçada branca até o fim. 32, 32. Pra conservar mais um pneu, pra ele deixar mais cheinho. Então é isso aí. Então a referência é essa. Você tem 32 a 28 dianteiro pra trabalhar. Você pode chegar até 35 se você quiser. Mas 32, 28 são as calibras que eu costumo usar. Então eu consigo te passar um feedback bacana se você me perguntar alguma coisa. E 26 a 28, 29 também é legal. Beleza, filhos? Então depoimento aqui do Felho pra você, porque senão parece que sou eu que tô falando. Então tchau, gada, filho. É nóis, né? É isso. Se filma também. Quer aparecer? Assim, velho? Com a câmera direita. Não, não, não. Cagada, né? Corta, corta esse pedaço. Não, eu não quero aparecer. Não, você quer assim. Eu quero? Pera aí, aqui, ó. Ó o cameraman. Ó. Fiz a... Dei a dica aí. Não, não quis me ouvir. Insistir. Aí, ó. Gostou. Agora só vai usar a calibragem correta pra uma tocada agressiva. Together, filho.